Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Braterto BR, o seu melhor canal aí do mundo do CarX Street e outros jogos mobiles. Família, vídeo de hoje estamos aqui para mais uma mega atualização aí do CarX Street que foi liberado aí tanto para o Android quanto para o iOS. Essa atualização aqui é a versão 1.5.0, que no qual, rapaziada, também foi liberado aí um trailer que dia 29 agora deste mês aqui de agosto vai ser lançada aí a versão de PC. Vai estar passando os videozinhos aí para vocês e nessa nova atualização, rapaziada, eles resolveram soltar aí, por incrível que pareça, meio que junto. Temos uns mistérios aí para mostrar aí para vocês em relação a esse trailer que vai estar passando aí na tela para vocês. Já já eu paro aqui o momento aqui do vídeo e mostro para vocês, tá bom? Só se você quiser ficar sabendo aí por trás de algumas coisas aí, tá? Bom, aqui no jogo, rapaziada, temos aqui um carro novo que chegou nessa nova atualização, já vim direto aqui para a loja de carro para a gente. poder ver e temos aqui, galera, esse 20R, que no caso é um GTR aqui, que eu quero que vocês deixem aí nos comentários o modelo dele. Beleza? Vamos comprar ele aqui, vamos testar, vamos ver o barulhinho dele saindo aqui, ó. Ó, eita, calma. Até deu uma bugada aqui. Deixa aí nos comentários, rapaziada, se você já tentou encontrar esse prédio novo, digamos assim, né, que a CarX colocou aqui meio que no céu. Porém, é muito difícil chegar nesse estacionamento aqui. É como se ele existisse e não existisse dentro do jogo, ele só existe aqui para fazer esse cenário aqui de fundo dos carros aqui, tá bom? Mas eu já tentei encontrar ele e não consegui, deixa aí nos comentários vocês. Bom, aqui vem a, né, aqui na tela que a gente ganhou o carro. E agora aqui, rapaziada, deixa eu ver onde que chegou esse carro aqui. Ah, normalmente agora aqui, ó, ele pede para requerir qual garagem que é e ele manda lá para cima. Vamos teleportar aqui? Temos aqui, é, logo aqui embaixo, olha só, temos aqui separado aqui para vocês, eu deixei aqui separadinho aqui a nave aqui para estar mostrando para vocês. Eita, olha o trânsito que ficou aqui, ó. Que isso, mano, o negócio aqui ficou todo congestionado. Uma coisa que eu não entendi, como que o meu carro sumiu dali, né? Bom, já vamos testar ele aqui, né, rapaziada? Vamos ouvir o ronquinho dele aqui, que eu sei que vocês querem ouvir. Então vamos lá. Galera, que carrinho da hora, hein? Que carrinho da hora. Vamos dar uma olhada aqui nas personalizações que a gente tem para ele, né? Ó, rapaziada, cheguei aqui, teleportei direto aqui numa loja de pintura. Ó, beleza. Aqui na loja de pintura, rapaziada. Ó, galera, tem várias coisas aí para mostrar aí para vocês, tá bom? E resumindo aqui um pouquinho aqui sobre essa nova atualização. Então, fora essas opções aí que eles adicionaram também, o gráfico foi melhorado. Temos uma opção de carbono que eu vou estar mexendo aqui agora com vocês. E também uma nova classificação. Isso daí eu já vou mostrar para vocês logo em seguida que a gente mexe aqui no carro, tá bom? Vamos ver aqui em kit de chassi. Vamos dar uma olhada nos kits que a gente tem aqui para esse carro. Bom, esse kit aqui quase não modifica nada do carro. Vamos ver esse missile. Caraca, mano, olha que da hora. Se eu não me engano, cara, não sei esse capô. Mas o farol assim meio caidinho, ele me lembrou o carro aí do... Caramba, esqueci o nome dele. Mas é o carinha do Liberty Walk. Cara, eu tenho certeza aí que é uma plot... É uma plot. É um... Olha lá, tem até um negocinho ali atrás, um detalhezinho. É o kit dele. O carro dele. Olha lá. Beleza, cara. Ela virou uma caminhonete. E vamos ver qual que é o RT. O RT, ele lembra um Lada, mano. Credo. Cara, que da hora esse daqui. Lembra também o carrinho do GTA San Andreas. Minhas referências são bem aleatórias, rapaziada. Vai vendo. Bom, vamos instalar aqui. Vamos dar uma olhada aqui na parte dianteira. O que a gente pode instalar aqui nele. De modificação. Ó, dá pra gente colocar esse aqui. Caraca, vou deixar esse aqui pra ver. Vamos ver aqui na parte de trás. Né? E na parte de trás não modificou nada, quase. Nenhum escape modificou direito. Vamos ver aqui. Beleza, esse chassi a gente não consegue mexer. Portas também não. Vamos ver o farol dianteiro. Acho que no farol dianteiro tem até... Olha lá, sabia, ó. Tem como a gente põe a... A gente colocar esse farol aqui, né? Que ele é caidinho. Bom, o legal é que daí ele dá uma mudada, né? E engraçado que esse farol aqui lembra o farol da... Da caminhonete. Farol de trás a gente não consegue mexer. Retrovisores aqui, ó. A gente tem vários, né? Vou pôr esse padrãozinho aqui, mano. Que é o mais daorinha. Temos aqui, ó. A parte do porta-mala. O que a gente pode pôr? Ah, pra remover. Ah... Cara... Aerofólio, mano. Não dá pra gente modificar. Beleza. Aqui é a parte do escape. Ó, que da hora. A parte da gaela de proteção, ela vem junto com uma... Putz, cara. Esqueci o nome desse detalhe. Vamos dar uma olhada aqui no restante. Aqui seria a parte das rodas, né? Que a gente pode estar personalizando. Só não gostei dessa antena ali. Mó feiona ali em cima, cara. Será que tem como a gente trocar? Vamos dar uma olhada aqui na parte do chassi. Eu acredito que não tem como trocar essa antena ali, não, hein? Não tem nada aqui que a gente possa mexer ali. Bom, vamos instalar isso aqui? Beleza. Instalamos aqui. Vou colocar uma pintura aqui normal. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma pintura fácil pra vocês poderem reparar numa coisa. Ó, vou colocar na cor branca aqui mesmo, ó. Só pra vocês verem o seguinte. Vamos colocar branco padrão. Ó, e agora aqui, rapaziada, na parte da pintura, é que a gente vai ver o seguinte. Aonde fica a parte de carbono, Edu? Bom, quando você vai instalando as peças aqui, rapaziada, era pra ter já aqui a peça de carbono, certo? Certo. Por quê? Porque, rapaziada, em outro carro que eu testei, as peças de carbono ficavam aqui. Porém, os caras lançaram um carro que não tem as peças de carbono, cara. Vamos ver aqui na parte de pintura aqui, se tem algo relacionado. Não, a parte da pintura, não, galera. A peça de... Como é que fala? De carbono não é aqui. Porém, ó, já vamos sair aqui. Vamos utilizar o carro do jeito que tá assim mesmo. Vamos ver aqui como é que ele ficou na parte de dia aqui, né? Cara, o carro virou literalmente uma caminhonete, mano. Intancável isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada também na parte dos gráficos, né? Agora que tá de dia. Parte de renderização, vocês podem ver que ainda tem umas partes ali que dão uma renderizada conforme a gente movimenta a câmera, né? E ainda continua um pouquinho a serrilhado, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Já vamos achar um Time Attack aqui. Que aqui, ó, rapaziada, ó. Atenção, no Time Attack, esse modo de classificação ali que eles falaram que eles mudaram, tá aqui, rapaziada. Ele foi repaginado aqui, ó. Tá até mais bonitinho. Ele diz aqui, ó. Top 10 ganham aquele carro ali. Top 50 ganham o R35, sem modificação. Top 10 ganham ali com modificação. Top 100 ganham 125 gold. Top 250 ganham 100 mil. Isso, 100 mil ali de dinheiro. E Top 500 ganham 50 mil. E você, por participar apenas, né? Por você participar na tua primeira tentativa, você ganha ali 1.500, tá? Já é um dinheirinho legal. Então vamos tentar aqui depois. Vamos ver se tem algum Time Attack que a gente consiga utilizar esse carro C1. Time Attack C4. Cadê? Deixa eu ver se tem mais algum outro Time Attack por aqui. Bom, só temos Time Attack C4 e C6. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum outro carro aqui que a gente pode utilizar pra fazer o teste ali. Ó, aqui, rapaziada. Eu tenho um carro aqui que dá pra gente utilizar aqui nesse Time Attack C4. E vamos dar uma olhada aqui, ó. O cara fez em 1 minuto e 56. O cara que tá em Top 1, mano. Caraca. Vamos testar aqui. Vamos ver se a gente chega pelo menos aí em Top 500. Aqui nesse modo de classificação, rapaziada, é o Time Attack normal, tá bom? Eu esqueci de trocar os pneus desse carro aqui. Vamos lá. Temos o cara ali. Eu achava que não tinha o fantasminha ali do cara que corre contra a gente, né? Porém, tem. Cara, olha isso. O carro não tava freando, mano. Ainda perdi tempo ali fazendo. O carro não tava freando, literalmente. Vamos lá. São duas voltas desse Time Attack que não vou fazer, tá? Só tô mostrando aqui pra vocês aí um pouquinho ali sobre essa parte da classificação. Só tô mostrando aí pra vocês a parte da classificação. E tô testando aqui esse carro aqui. Essa daqui não é minha conta, tá, rapaziada? Eu estou testando ainda uma conta aí. Reserva, tá? Reserva aí que no caso é de uma outra pessoa aí que me emprestou. Eu podia comprar o carro ali. E bom, por quê? Porque na minha conta principal que eu estou começando aí o jogo do zero eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar aquele carro ali. Ainda mais pro Gold. É pra poder mostrar aí pra vocês, beleza? Mas então deixa aí nos comentários aí se vocês gostaram dessa nova atualização, tá? E outra coisa, rapaziada, que eu falei aí pra vocês aí que a gente ia reparar. Bom, eu acabei descobrindo aí, rapaziada, no trailer que a CarX aí soltou pra nós um pequeno detalhe aí que pouca gente percebeu. E no caso é o quê, rapaziada? Vamos estar conferindo aqui o trailer juntos, né? Vamos conferir esse trailer sem o áudio, tá bom? Sem o áudio. E a gente vai analisar algumas coisinhas aí, beleza? Então fica atento aí. E deixa a tua opinião depois nos comentários. Estamos aqui com o trailer, né? Igual eu falei pra vocês e aqui já tá mostrando. Esse daqui, rapaziada, é o trailer oficial aí que saiu no canal aí da CarX. A gente pode ver a água ali no chão, hein? Olha que interessante. Aqui a gente vê o carro que a gente começa no tutorial, né? Que todo mundo começa aí dentro do jogo. Temos aqui algumas cancines aí da demonstração aí de como é que vai ser a versão de PC. Calma aí, rapaziada, que eu já assisti isso aqui. Eu só tô mostrando aqui pra vocês. isso daqui não tem muito a ver. Porém, eles lançaram a atualização junto com esse trailer aqui. E esse momento aqui, todo mundo vai lembrar que é quando a gente começa ali o jogo e quase bate em um carro ali no início. Aqui, rapaziada, passou muito rápido, mas aqui eu vou pausar lentamente aqui pra vocês poderem prestar atenção nisso daqui. Olha só, rapaziada, se a gente volta aqui na lista de carros, tá? Que temos aqui. Aqui a gente pode ver o seguinte, ó, eu tô arrastando aqui o vídeo. Opa! Olha só aqui, presta atenção nesse momento aqui, rapaziada. Calma lá. Aqui, ó. Opa! Ele não foi. Ali, ó, galera, olha um dos carros aqui que a gente pode ver aqui no trailer que eles passam muito rápido ali, quase ninguém percebe. É... Mas aqui a gente tem um carro novo que vai chegar aí provavelmente junto com o lançamento aí do jogo e vai vir mais uma atualização. Torçamos que seja isso. Ele tá aqui, ó, na classe 2, essa M39 ali, ó, que é uma BMW Wagon. Tá, rapaziada? Ali, ó, que é a versãozinha ali mais esticadinha. É... Cara, muito top essa BMW. Ela ainda não está no jogo, mas aqui a gente pode ver ela dentro do game. Cara, muito interessante isso daqui e ela ainda não está dentro do jogo. É... Liberado aí, claro, né, pra gente poder jogar. Vamos continuar aqui o trailer. É... Ali de início, rapaziada, naquela área de carros ali, o que eu vi é só aquele, tá? Mais pra frente aqui a gente pode ver aqui o que foi mudado, repaginado tudo e também eles garantiram aí, galera, que na versão de PC não vai ter microtransações, mano. Então, os carros ali pagos pra galera da versão de PC vai ser ganho em eventos, mano. Opa, pera aí, eu prestei atenção num detalhe aqui. Dois, na verdade, né? Aqui a gente pode ver já as placas do carro. Olha que interessante, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu prestei atenção aqui, ó, rapaziada, nesse carro aqui, ó. Olha lá, olha a placa ali do carro ali. Opa, e prestei atenção mais num detalhe aqui. Olha só, galera, esse carro vermelho ali é o quê? O Viper, que tem uma placa aí dentro do jogo aqui, inclusive, é lá no Sunset Speedway que mostra esse Viper que ainda não chegou aqui dentro do jogo também. Muito obrigado aí ao meu mano da BBR aí, o Stilt, que deixou aí esse print, tá? Que eu consegui encontrar aqui também no vídeo, tá? Aqui é a parte do vídeo. Vamos continuar vendo aqui o restante. Então, rapaziada, aqui a gente já pode ver aí, ó, carros novos que vão vir aí proximamente, a parte das placas, né, que a gente vai ter aí pra personalizar dentro do jogo. E aqui a gente vê um pouco aí do início do Car X Street pra PC. Demonstrando aí várias coisas. E aí, ó, rapaziada, lançamento dia 29 de agosto de 2024 na Steam. Com isso, rapaziada, esse era o vídeo aí que eu queria mostrar aí pra vocês sobre a atualização aqui do Car X Street. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a atualização 1.5.0. infelizmente só adicionaram essas coisas. Encontrei aqui a opção de você colocar a fibra de carbono igual vocês vão tá vendo aqui, ó, nessa parte de trás aqui do meu carro. E vou tá vindo aqui na loja de pintura também aí pra mostrar pra vocês o seguinte. pra você aí que tá querendo instalar, rapaziada, a fibra de carbono no teu carro no teu carro e você não tá conseguindo bom, você vai vir aqui em chassi kit de chassi, rapaziada você não precisa mexer você vai vir em peça por peça aqui, ó tá vendo? Ó, aqui ele já aparece ali, ó, carbon ou seja, a fibra de carbono ali, ó posso tá instalando aqui no capô também, ó caso eu queira porém aqui, rapaziada eu só fiz essa instalação aqui pra vocês poderem ver como é que fica tá ligado? Uma das coisas que eu reparei aqui também, rapaziada que quando você instala a fibra de carbono digamos aqui, ó comprei a fibra de carbono aqui, belezinha pá aí você vem aqui na loja de pintura e vem e pinta o carro inteiro olha só o que que acontece a fibra de carbono desaparece, tá ligado? Tipo, é muito estranho aí tem outro problema fora isso ó, vou fazer a compra aqui eu estava falando aqui pra vocês eu estava sem dinheiro acabei não reparando nisso ó, quando você vem aqui e acaba pintando o carro inteiro tá? eu vou mostrar uma coisa aqui um detalhe aqui pra vocês ó, comprei a pintura inteira aí você vem aqui, rapaziada cadê a fibra de carbono? tá ligado? isso daqui eu achei meio estranho porém deve ser algum bug ó, daí você tem que acabar que reinstalando a peça de novo, ó tá vendo aqui, ó ele tá pedindo aqui pra eu reinstalar e pagar 1.200 tá? ó, aqui tá o normal olha só mas qualquer outro de fibra é, de carbono que eu quiser por eu vou ter que colocar por cima tá ligado? porque a parte ali de carbono ele não tá indo e ó aqui você pode rapaziada ó, vamos mostrar aqui pra vocês o que tanto que você pode fazer aqui com a fibra de carbono olha só o tanto de personalização pelo menos pra esse carro aqui, tá? pra esse carro que você pode personalizar aqui com fibra de carbono ó dá pra colocar aqui no capô no teto quer dizer aqui no farol não tem nada pra gente mexer dá pra você colocar fibra de carbono aqui nos retrovisores porém ele não detectou ali por causa da pintura né? ó, fibra de carbono aqui fibra de carbono aqui atrás porém, né? igual eu falei pra vocês ali ele tá bugado fibra de carbono até no aerofólio rapaziada ó, o aerofólio ali ó, com fibra de carbono cara, dá pra você encher de fibra de carbono o carro, tá ligado? opa, faltou aqui na lateral ó, aqui ó na parte do chassi também, ó fibra de carbono full o carro, tá ligado? olha que doido mano, como é que não vai ficar o carro aqui porém nessa brincadeira aqui só vai 24.013 gold cara olha isso tem algumas fibras de carbono ali que são por dinheiro e outras fibras de carbono que são por gold ó, vou dar o exemplo aqui pra vocês ó, essa fibra de carbono aqui é por dinheiro essa daqui também porém, ó se a gente vier aqui no retrovisor cadê? era no retrovisor que eu tinha visto? não aqui, ó na saia lateral aqui ele tá pedindo 10 gold só nessa saia lateral cara e pelo visto aqui, ó a fibra de carbono parece que influencia ali no R também, hein na avaliação a fibra de carbono vai fazer diferença ali na hora de você montar teu carro, ó bom, aqui ele não tá tirando a avaliação não entendi não mas bom vamos colocar aqui a pintura normal aqui que eu estava o único ruim aqui peraí ele instalou um para-choque que não era peraí meu para-choque aqui esse aqui é meu para-choque é e olha só, rapaziada aí aqui é o carro sem a fibra de carbono tá ligado? sem a fibrinha de carbono aí não muito relevantes a parte do Clipzone do Drift King deixa aí nos comentários rapaziada se vocês encontraram porque eu não consegui encontrar tá bom dependendo aí se for algo muito relevante eu trago um outro tema de vídeo ou aguardamos aí dia 29 aí para ver se vem mais uma atualização aí fechou? caso não venha essa atualização vamos ter que esperar aí para vir esses carros novos aí esses dois carros novos que ainda não adicionaram dentro do jogo beleza? fechou? tamo junto rapaziada vou ficando por aqui valeu fica com a tela final vou deixar vocês aí com outros temas aí de CarX Street e essa playlist aí sobre essas últimas atualizações do jogo fui e na hora e na hora tchau e na hora e na hora e na hora e na hora Mas eu estou...